Mas galera, é o Pauline. Sabe por que minha mãe veio aqui? Porque pra quem não sabe, galera, minha mãe hoje tá indo operar. Então, no caso, ontem, né? Ela vai ser operada. Foi operada na segunda-feira, esse vídeo vai estar saindo na terça. Então, ela foi operar, galera. Então, pra quem puder dar uma reza aí pra ela, pra dar uma ajuda, né, Pauline? É, mano, colabora. E salve, rapazes. Estamos aqui para o episódio 43 da nossa série Fazendeiros de Sucesso. Eu falei, Pauline, tranquilo? E aí, Renan, beleza, mano? E aí, tranquilo? Galera, é o seguinte. Como vocês conferiram no episódio 42 da nossa série aí, a gente tava falando sobre o nosso terreno aqui, né, Pauline? É, mano. E infelizmente, galera, ele não tá rendendo nenhuma colheita nele, né, Pauline? Porque, pra quem conferiu no episódio 40, galera, viu que a nossa colheita não rendeu mesmo. E, mano, eu tô muito preocupado com isso daqui, velho, porque pode ser muita coisa que pode tá acontecendo aqui. E o que que a gente vai tá fazendo aqui? A gente vai tá passando a grade rotativa e depois, após a colheita, a gente vai... após o plantio, na verdade, né, eu falei errado. E a gente vai tá passando com o cara aqui pra ver se a gente tá dando um jeito nesse terreno, pra ver se ele vai render um pouco mais. Porque tá complicado, não rendeu nada a nossa colheita, eu deveria ter rendido muito mais, né, Pauline? É, mano. E, Pauline, então vai, então, cuxa o bondinho, vambora. Pauline, como sempre, com massa aí dele, né, nunca desgruda do massa aí, meu Deus do céu. E, mano, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, né, Pauline? Se a gente não conseguir, galera, a gente vai tá fazendo o quê? Eu vou tá explicando pra vocês aí, novamente, eu expliquei no episódio 42 aí. A gente vai tá tendo que ir pra pelar pro lado do fertilizante sólido ou líquido, né? Estrume líquido, né? É, cara, se não melhorar, vai ter que fazer isso, né? Porque, galera, como eu expliquei, como é que era batata, a batata não necessita tanto de um terreno tão bom, né, Paulinho? É, cara. Como os grãos necessitam bastante, então eu acho que pode ser isso, né? Vamos ver o que a gente pode tá fazendo aí pra gente tá melhorando isso daí. Mas, vamos ver, mano. Tomara que dê tudo certo aí pra gente conseguir arrumar o nosso campo. Imagina, galera, a gente ter gastado um puta dinheirão e a gente perder o dinheiro por o terreno não ser bom pra plantio assim, né, Paulinho? É, foda, mano. Aí complica, né? E o Paulinho tá deixando o marcador de vulcos ali. Vulcos. Vulcos, sulcos, tanto faz. E, galera, e deixa nos comentários também o que a gente pode tá fazendo, né, Paulinho? Porque eu acho, mano, que se a gente fazer isso que eu falei, a gente passar o calcário e depois plantar por cima, eu acho que pode até dar uma resolvidinha, tá ligado? A gente fazer isso. Tanta pepino japonês. O Sonerce dando trabalho aqui no vídeo? Sonerce é foda, viu? Eu ouvi essa. É. Pepino japonês, galera. Não, não, vamos deixar a hashtag agora, galera. O Sonerce entrou no meio do vídeo aqui pra atrapalhar. Vamos deixar a hashtag pepino japonês aí nos comentários, tranquilo? Mas então voltando ao assunto aqui, galera. Esse Sonerce vagabundo que não trabalha é brincadeira, galera. Mas, Paulinho. Oi. Vamos ver, né, mano? O que a gente pode tá fazendo aí? Porque, velho, sinceramente, galera, eu tô muito preocupado de a gente ter que gastar dinheiro à toa aí. Porque, velho, a gente gastou, não foi, 50 mil. Voltamos aqui, galera. Deu um imprevisto ali. Mas como eu tava falando, Paulinho, a gente vai ter que dar um jeito nisso daí. Porque imagina, galera, você gastar mais de 200 mil aí e a gente perder o terreno aí, né, Paulinho? Eu ter perdido o dinheiro e o terreno aí. Porque, velho, a gente trabalhou muito pra conquistar 200k aí pra gente tá comprando esse terreno aqui, né, Paulinho? E depois dar esse B.O. aí no terreno aí complica, né, galera? Ô, Renan, ele gastou mais de 200 mil porque ele gastou com diesel pra aumentar ele, né? Sim, pra aumentar tanto como pra fertilizar também, passar calcário também. Inclusive, um detalhe que eu não falei pra vocês. Antes da gente começar a usar ele, né, Paulinho? Bem lembrado. A gente passou a grade, a gente pulverizou, pulverizou não, a gente passou o calcário. Depois a gente passou a grade por cima e depois plantou fertilizado e depois fertilizou o segundo estágio. Não rendeu, Paulinho. Sim, mano. É uma trampa. Mano, eu tô muito, sério, eu tô muito, vamos dizer assim, com medo, velho. Tô muito com medo de a gente ter perdido o dinheiro e o terreno ao mesmo tempo aí. Mas espero que a gente consiga recuperar ele aí, galera, porque, velho... Qual é a coisa, Renan? A gente devolve o terreno, mano. Tem de vender o terreno, você tá ligado? Não, sim, mas a gente... É um terreno bom, velho. Eu gostei do terreno, mano. A localização dele em relação à sede é muito boa, mano. Sim, sim. E outra, a expansão dele ficou muito bem também, porque deu um bom terreno, a gente ganhou um terreno bastante grande, né, expansivo. E, velho, eu quero ver se a gente consegue fazer o máximo aí pra gente tá recuperando ele aí, porque eu não quero perder esse terreno de jeito nenhum, galera. Eu quero ver se a gente consegue recuperar ele aí, porque vai ser bem mais melhor, porque se a gente plantar sódio aqui, porque a soja é, pra quem sabe, é o que mais paga aqui. Então, se a gente plantar sódio aqui no outro terreno, velho, a gente vai tirar uma granita boa aí, né, Pauline? Sim, mano. Vê se compensa ele, né, mano? Sim, sim. E, mano, na moral, se eu perder esse terreno aqui, velho, vai ser muito ruim, velho. Porque, querendo ou não, se você for lá vender, mano, você não vai vender pro mesmo preço que você comprou. E, né, a gente vai sair no prejuízo também, né, Pauline? Porque a gente gastou muita coisa nele aí. A gente vai gastar pra vender por menos ainda, mano. Sim, porque a gente gastou diesel ali pra expandir ele, gastou implemento, gastou manutenção do trator, entendeu? Quem jogou o Firm 1719 sabe que o consumo de diesel tá bem maior que o 1719, mano. Sim, sim, tá bem um pouco mais realista. Não tá tão tão assim, mas tá bem, né? A gente gastou um dinheirinho até considerável aí, galera, pra gente deixar esse terreno desse jeito aqui. Então a gente vai fazer de tudo pra tá recuperando ele aí, pra não tá perdendo o terreno aí, mano. Eu não quero perder de jeito nenhum esse terreno, galera. Perder vai ser foda, mano. Não, se perder, velho, aí vai ser um... Olha, vamos se dizer assim que a gente vai ter perdido um dinheirão, hein? Sim, mano. Porque... Vamos fazer um teste, Paulinho. É... Cadê? Vamos abrir aqui, galera? Vamos abrir aqui o negócio aqui. Vamos ver por quanto que dá pra vender ele. Se for vender. Ahn... Tem como vender ele? O valor dele pra vender é 213 mil, Paulinho. Aí pagou quanto nele? Eu acho que foi 260, não foi? Se eu não me engano, foi 260 ou 280. Alguma coisa assim. Sim, mano. Não, mas isso... Lembrando, a gente comprou ele nesse valor e não tava expandido. Que nem a gente fez. Mas expandiu. Sim. Apesar que veio a colheita da batata e tudo, mas a batata não deu muito lucro, não, galera. Eu pensei que ia dar um lucro pra gente, mas não deu muito, não, viu? Cobriu os gastos, né? É, vamos se dizer que cobriu o gasto. Ô, Paulinho. Você vai lá de frente comigo aí. Aí, ó. Mas vai. Nossa, passou triscando agora, hein? Vamos ver aí, galera. O que a gente pode tá fazendo aí. E, velho, é só torcer pra tudo der certo, né, mano? E quem tiver uma dica aí que dá pra gente fazer e se não der certa a dica do qual o cara aí que eu tô pensando em fazer. Então, já deixa nos comentários aí pra gente saber o que a gente pode tentar fazer aqui pra eu tá recuperando aí. Porque eu não... Mano, eu curti muito esse terreno, velho. Eu não quero perder ele, galera. Foi muito ruim pra gente tá conquistando ele aí, velho. Então, é uma coisa assim que a gente fica meio com medo, assim. Mas, vamos tentar. Ô, Renan. Hã? Lembrando, galera, agora que essa parte agora que você já tá fazendo já é a parte que a gente expandiu, hein? Essa parte aqui? É, daí já é a parte que a gente expandiu. Olha lá no mapa que você vê. Verdade, né? Porque, pra quem não sabe, ele é expandido até perto da... Da... Trilho. Do trilho do trem ali. E perto do... Do assalto. Tá, eu não vi ele. Vou fazer o seguinte, Paulinho. Oi. Você vai pra lá que eu vou descer aí. Eu vou contornar ele. Beleza. Aí a gente... Já dá uma... Porque a gente ficar se topando toda vez aí, não vai dar certo, não. Nossa, nem tá de noite, né? Né? Nem tava no meio do brilho aqui. Não, tá nada. Só que com os farol de Miller aqui do John Derson, tá? Tá forte. Galera, pra quem não sabe, isso daqui eu esqueci de falar. Isso daqui é a grade rotativa, tá? Isso aqui é a grade rotativa, galera. E você passando ela, o que que acontece? Ela vai tá mexendo com a terra. Aí, nisso aqui que tá mexendo com a terra, você vai tá... Vamos se dizendo assim, meio que soltando a terra, né? Dando uma mexida com ela pra ficar um pouco mais fofa, né, Pauline? É, cara. Tchau. Então, galera. Olha, olha aquele nação do terreno. É um 3BS tentado aí embaixo, né, mano? Sim. Então, galera, é... Caramba, mano. Já perdi o foco do vídeo. Não tô te falando só. Tá, mano? Caramba, não. A cachorro. Ah, meu Deus do céu. Mas é hoje. É hoje. É hoje. É hoje que eu vou fazer. Cachorrada. Cachorrada. Cachorro quente. Cachorro quente hoje. Galera, preservem os animais. É. Porque o Renan já não tá cantando mais. Não, mas, galera, é... É o Pauline. Oi. Sabe por que minha mãe veio aqui? Ah. Porque, pra quem não sabe, galera, minha mãe hoje tá indo operar. Então, no caso, ontem, né? Ela vai ser operada. Foi operada na segunda-feira. Esse vídeo vai estar saindo na terça. Então, ela foi operar, galera. Então, pra quem puder dar uma reza aí pra ela, pra dar uma ajuda, né, Pauline? É, mano. Colabora. Então, deixa nos comentários aí, mano. Forças aí, porque minha mãe hoje tá indo operar aí. Dentro de uma coisa muito grave, né? Mas é uma operação, então corre um pouco de risco aí. Que ela aí tá indo operar. Eu acho que vocês já ouviram falar da... Varise, já ouviu falar, Pauline? Ah, sim, mano. Então, ela tem umas varizes aí na perna de quando ela trabalhava, que é meio grande, sabe? Vamos se dizer, considerável. Então, nesse exato momento, o carro da saúde tá vindo pregar ela pra levar pra outra cidade pra estar operando aí, nesses varizes aí. Então, vamos deixar nos comentários aí, galera. Hashtag... É... Força Nadir é o nome dela aí. Vamos deixar nos comentários aí, galera. Beleza? Então, por isso que ela veio aqui falar tchau pra mim aí, vocês que estão incluindo meu vídeo aí. Não vou tá nem tirando aí do vídeo pra vocês aí. Beleza? Então, é isso daí, mano. Então, comenta aí nos comentários. Hashtag Força Nadir. E obrigado pra todo mundo que tá seguindo a gente aí. E pra quem vai tá rezando por ela aí, por nós. E vamos voltar ao foco do vídeo aqui. E, Paulinho. É... Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, galera. A gente vai terminar aqui, beleza? Porque eu tenho muitas coisas hoje pra gente fazer aqui. Como minha mãe vai viajar agora, eu tenho que tá fazendo a janta depois com meu pai. Cuidado com tudo, Renato. Então, obrigado aí, Paulinho. É mais um vídeo aí. Tamo junto. E, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Falou, galera. Fui. Tchau, tchau, tchau.